Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes. Eu fiz uma lista de 5 filmes de ação do Tom Cruise. Para começar, o primeiro filme é o filme que é um dos mais famosos filmes do Tom Cruise, Missão Impossível. O primeiro filme foi em 1996. O primeiro filme tem ação e suspense, que eu curti muito assisti. Tem uma franquia de vários filmes, Missão Impossível, o primeiro filme que eu curti muito, de 1996. Missão Impossível tem umas músicas bem famosas. Música muito da hora, Missão Impossível. Diz que o primeiro filme foi baseado em uma série de TV dos anos 60. Música Durante uma missão de rotina em praga, Eita Hunt e seu grupo de agentes caem em uma emboscada. Ao ser acusado, ele foge e tenta provar sua inocência. Música Missão Impossível é um filme, o primeiro filme eu achei muito legal. Tem uma franquia de vários filmes. Primeiro filme é o Missão Impossível. Tem uma musiquinha muito da hora. Pã, 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 pã. Pã, pã. Pã, pã. O segundo filme é um filme que eu curti muito assistindo. Achei um filme muito legal. Ficção Científica e tem ação, ação e ficção científica. Mitori, repórter, a... Música 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 Valeu, esse filme é muito legal. Um filme de 2002. Mitori, repórter, a nova lei. Um filme muito legal. Do Tom Cruise. Música No final do século XXI, uma tecnologia que prevê crimes, acusa o policial de um assassinato que ele ainda não cometeu. Música 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 Esse é um filme muito legal. Do Tom Cruise, tem ação e ficção científica. Esse é um filme muito legal. E o segundo filme... Música O terceiro filme, do Tom Cruise, que teve um grande sucesso, é Jack Hitch, ou Último Tiro. É um filme de ação, com suspenso. O primeiro filme foi de M12. Com sucesso, teve o segundo filme, Jack Hitch, Sem Retorno. De 2016. Jack Hitch, um ex-investigador militar, é convocado para resolver um misturoso caso de um atirador que matou cinco pessoas aleatórias em Indiana. Depois de ser agredido em um bar, ele suspeita que alguém esteja tentando impedir sua investigação. Música O segundo filme, Jack Hitch, teve dois filmes muito legais. Filmes do Tom Cruise, que é o terceiro filme. Música 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 O quarto filme, é um filme que eu achei muito legal demais. É um filme que tem ação, ficção científica, No Limite, do Amanhã. Um filme de 2014, um filme muito legal, do Tom Cruise. Música Em uma guerra contra alienígenas, William Kajer descobre que tem uma estranha habilidade de voltar no tempo, ficando preso em um eterno ciclo. E ele treina para usar novas habilidades e derrotar os invasores e acabar com a guerra lá. Música No Limite, do Amanhã, um filme muito legal, um filme de 2014, um filme que tem ação, ficção científica, um filme do Tom Cruise, muito legal. Música Vamos para o quinto filme, e o último. Esse filme eu achei muito legal, um filme que tem ação e terror. A Múmia de 2017, um caçador de tesouros, tesouro desperta, uma princesa egípcia que espera há séculos para se vingar de um mundo que há preso de couro. Música A Múmia é um filme muito legal, tem um Tom Cruise, filme de ação, um terror, um filme muito legal. O filme A Múmia teve que ter um jogo... O filme A Múmia teve um jogo baseado de Múmia de Más Tered. Música Música Tchau! Tchau! Tchau!